Quem ama mesmo Há comentários Pelo contrário O amor parece que aumenta mais Quem ama mesmo Não vê defeito No amor perfeito O preconceito não tem lugar Seja pobre, rico, branco ou preto O que se pensa Não tem diferença No doce instante de se amar Não há no mundo Nada mais lindo que o amor Ele não tem praça, ele não tem cor É o maior em qualquer lugar Quando a gente ama A voz do povo não interessa A opinião que eu tenho é Se não é agora que vou mudar Não há no mundo Nada mais lindo que o amor Ele não tem raça, ele não tem cor É o maior em qualquer lugar Quando a gente ama A voz do povo não interessa A opinião que eu tenho é essa E não é agora que vou mudar